Item 8, processo 48.5151.14, 2010, dígito 11. Requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pelas Centrais Elétricas Brasileiras S.A. com vistas ao recolhimento de procedimentos relacionados ao ressarcimento da Reserva Global de Reversão decorrentes da publicação da Lei nº 3.299, de 2016. O diretor relatou, doutor José Jorosa, e informa que a pedido de sustentação é oral. Em 16 de maio de 2016, foi publicado o despacho 1208, que decidiu sobre a devolução dos recursos financeiros do Fundo da Reserva Global de Reversão pela Eletrobras, apurado no processo de fiscalização realizado pela SFF. Em 22 de junho, foi publicado a Lei nº 13.299, que alterou a Lei nº 12.783, de 2013, que trata, entre outros, da recomposição da dívida da Eletrobras perante a EGR. Em 12 de julho de 2016, a Eletrobras entrou com a medida cautelar, com vista à suspensão da exigibilidade dos ressarcimento, constando o despacho 63 e 1208, até a decisão da diretoria quanto ao mero do presente pedido. Em 27 de julho, foi realizada reunião entre a ANEL e os representantes da Eletrobras com minha participação para tratar da solicitação. Em 1 de agosto, o sorteado diretor relator é o relator. Então, a sustentação real será feita pelo doutor Cláudio Girardi, representante da Eletrobras. Senhor diretor-geral, senhores diretores, senhor procurador-geral, senhor secretário-geral, o que nos traz de volta a esta casa, senhores diretores, foi a edição da Lei nº 13.299, deste ano, que altera, insere dois novos artigos na Lei nº 12.783. E esta nova redação, a nosso juízo, impacta a decisão que esta agência tomou no mês de maio deste ano sobre recursos da Reserva Global de Reversão, que deveriam retornar ao fundo da própria Reserva. Trata-se, portanto, de pedido administrativo interposto em face da necessidade de adequação da decisão desta agência à Lei nº 13.299, de 16, o que em seja pedido de medida cautelar, que é o que se encontra em apreciação neste dia, com vistas à suspensão da exigibilidade dos ressarcimentos até decisão desta diretoria quanto ao mérito do pedido. A Lei nº 13.299, de 2016, acrescentou os artigos 21A e 21B à Lei nº 12.783, de 2013, que tratam dos créditos vinculados às ações das distribuidoras, ainda não recebidos pela Eletrobras, cujo montante poderá ser revertido ao fundo da RGR até o ano de 2026, em função da venda de tais ações, o que impacta diretamente os valores exigidos pela Anel no despacho nº 1208 deste ano. Para facilitar a compreensão, nós transcrevemos os dois artigos que eu passo a lê-los. Artigo 21A. É anuída a recomposição da dívida perante a RGR, pelo valor de compra das distribuidoras adquiridas nos termos do artigo 1º da Lei nº 9.619, de 2 de abril de 1998, com aplicação dos critérios estabelecidos pelo parágrafo 5º do artigo 4º da Lei nº 5.655, de 1971, em decorrência da operação de que trata a linha A do inciso 1 do artigo 9º da medida provisória, 2.181.45, de agosto daquele ano. Essa medida provisória e, bem assim, a lei autorizaram a Eletrobras a adquirir as ações das distribuidoras com recursos da RGR e também o recolhimento, o retorno a esse fundo, a partir da somente da venda dessas ações, ou seja, no momento, possivelmente, de privatização. Parágrafo único. Eventuais valores da RGR retidos pela Eletrobras e que excedam o valor da recomposição anuída nos termos do CAPT, deverão ser devolvidos pela Eletrobras, a RGR, até o ano de 2026, aplicados os critérios estabelecidos pelo parágrafo 5º do artigo 4º da Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971. Então, senhores diretores, vejam que a opção do legislador foi muito clara, muito específica em relação às ações das distribuidoras e estabelece um critério direto e claro com relação à sua aplicabilidade. Artigo 21b. Desta lei, limitado o valor da devolução ao montante da RGR, utilizado para a aquisição das ações, na forma do artigo 3º da Lei nº 9.619, de 1998, atualizado conforme o parágrafo 5º do artigo 4º da Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971. Vejam, senhores, que a lei, ela estabelece com clareza para esses recursos que o seu retorno ao fundo da RGR se dê conforme sempre ocorreu, ou seja, com base no parágrafo 4º da Lei nº 5.655, de 71, que previa juros de 5%. O encontro de contas promovido pelo Tesouro Nacional, na forma do contrato 425, de 1998, por força da medida provisória nº 1.755, de 1998, gerou um déficit na conta RGR decorrente dos créditos ainda não revertidos para o fundo, vinculados à aquisição de ações de concessionárias de distribuição. Necessário, portanto, que seja efetuado o recálculo de parte dos montantes exigidos pelo despacho nº 1.208, no qual condiz aos créditos não recebidos das concessionárias de distribuição adquiridas e ainda não privatizadas decorrentes do encontro de contas com o Tesouro Nacional, com base na Lei nº 2.181, na medida provisória. Conforme prevê os artigos 21A e 21B da Lei nº 12.783, de 2013, o montante histórico de R$ 482.595.000,00, que se refere à utilização dos recursos da RGR para a aquisição das concessionárias de distribuição da energia elétrica, poderá ser transferido ao fundo até o ano de 2026. Sendo assim, deve ser subtraída a quantia de reais, essa mencionada, R$ 482.000.000,00, do montante atualmente exigido de R$ 2.05.000.000,00, com foco nos citados artigos. Senhores diretores, por que haveria a lei de tratar diferente o retorno dos recursos da RGR quando deveriam serem recolhidos novamente ao fundo, a partir do seu recolhimento, da concretização das operações? Quando a prolação do despacho, nº 1.208, estava em trânsito, no Senado Federal, a redação do artigo 21C, que foi vetado pela Presidência da República. E aqui, eu me permito também ler aos senhores o que era esse artigo, ele não existe hoje no mundo jurídico, mas é importante para a compreensão dessa matéria, para o objetivo que a gente pretende trazer aqui, a reflexão dos senhores diretores, e especialmente da Procuradoria-Geral. Nas operações de financiamento previstas no parágrafo 4º do artigo 4º da Lei nº 5.655, de 1971, a Eletrobras poderá cobrar os acréscimos destinados à cobertura de seus gastos operacionais e gerenciais, de administração dos contratos de financiamento, devendo retornar à RGR todos os acréscimos usualmente aplicados em mercado, que assegurem o cumprimento das clausas contratuais celebradas com recursos da RGR. Essa redação, senhores diretores, ela convalidaria o despacho 1.208. No entanto, ela mereceu um veto da Presidência da República para guardar conformidade exatamente dentro do que nós, no mundo jurídico, chamamos de espírito do legislador, como se deu a elaboração da lei. Ou seja, ao encaminhar ao Congresso Nacional, à Presidência da República, a redação desse artigo, ela exatamente preservava a aplicação dos juros de 5% e também espancava qualquer dúvida quanto à cobrança pela Eletrobras de outros encargos na administração desses recursos, que de praxe ela praticou ao longo de décadas. O proposto no artigo 21 foi vetado, então, pela Presidência da República, conforme mensagem de veto nº 344, de 2016, com base na seguinte manifestação do Ministério de Minas e Energia. O objetivo do dispositivo de permitir à Eletrobras cobrar acréscimos aplicados em mercado dos valores emprestados e devolver à RGR a correção prevista na Lei nº 5.655, como forma de se ressarcir do risco de crédito incorrido, não seria alcançado na forma como se deu a redação do mesmo, pois a empresa teria que retornar à RGR todos os acréscimos usualmente aplicados em mercado que assegurem o cumprimento das clausas contratuais celebradas com recursos da RGR. A mensagem de veto guarda conformidade com a redação original do artigo 21 encaminhada pelo Poder Executivo ao Senado Federal. Em decorrência disso, a nosso ver, a Eletrobras poderá cobrar os acréscimos usualmente aplicados pelo mercado, taxa de administração, multa e juros e comissão de reserva de crédito, bem como devolver à Reserva Global de Reversão a correção prevista na Lei nº 5.655, como forma de se ressarcir do risco de crédito incorrido, ou seja, mediante correção com juros de 5% ao ano. Através do despacho nº 1208, publicado em um diário oficial, em 16 de maio de 2016, foi determinado o ressarcimento do montante histórico de R$ 2,05 bilhões ao fundo da reserva de reversão no prazo exíguo de 90 dias. O prazo para o ressarcimento de tais valores ao fundo da reserva, compreendidos de 1998 a 2011, se mostra extremamente exíguo e carece de razoabilidade e proporcionalidade. Diante disso é que se requer, senhores diretores, a dilação deste prazo para 12 meses. E, finalmente, considerando o perículo em mora e o fumus boniuris ora evidenciados, na apreciação da medida cautelar, requer-se e seja determinada a suspensão da exigibilidade dos ressarcimentos constantes dos despachos nº 63, de 2014 e 1208, de 2016, até a decisão final da diretoria quanto ao mérito do presente pedido, com fulcro no artigo 45 da Lei nº 9784, de 1999, ou, subsidiariamente, a dilação do prazo para 12 meses. É o que se requer, senhores diretores, em especial, além da apreciação desta Casa, que a Procuradoria, em função de se tratar de um assunto essencialmente jurídico, ou seja, dos efeitos da nova lei sobre a decisão desta, da ANEL, que a Procuradoria se debruça e analise com bastante atenção este caso. É o que requeremos. Muito obrigado. Obrigado, doutor Cláudio. Procuradoria. A possibilidade de concessão de medida cautelar pela administração está prevista no artigo 45 da Lei nº 9784, de 1999, caso sejam demonstrados a verossimelhança das alegações da parte e uma situação de urgência, a fim de se evitar o perecimento do direito ou um dano irreversível. Presentes tais requisitos, poderá a diretoria colegiada deferir o pedido de medida cautelar. No caso em questão, a fumaça do bom direito parece estar presente, uma vez que foi ditada norma que, em tese, tem reflexos sobre a decisão questionada. Da mesma forma, está caracterizado o perigo da demora em radão dos efeitos concretos e iminentes do despacho nº 1208. Assim, a Procuradoria opina pelo deferimento do pedido de medida cautelar. Bom, senhores, trata de pedido de medida cautelar, formulado, então, pela Eletrobras, objetivando a suspensão da devolução dos recursos do Fundo EGE, apurado no processo de fiscalização da SFF, até que se processe a análise do pedido apresentado contra o despacho nº 1208, de necessidade de tempo para a análise do mérito desse pedido. Eletrobras argumenta, entre outros, que a Lei nº 13.299, que alterou a Lei nº 12.783, tem efeitos que, sobre a decisão da ANEL, é objeto de despacho nº 1208, que precisa ser analisado pela agência. A Procuradoria, então, já se manifestou em processos semelhantes que, no exercício do Poder Geral de cautela, são subsidiariamente aplicadas disposições do Código do Processo Civil, respeitadas as peculiaridades do processo administrativo. afirmou que os requisitos para definir a medida cautelar eram de verossimilhança das alegações apresentadas e fundadas no receio do dano irreparado, difícil de reparação. De fato, diante das incertezas sobre o alcance da Lei nº 13.299, que estabeleceu nova forma nova forma de recomposição do Fundo RGR, entendo que está presente a verossimilhança das alegações apresentadas pela requerente. O perigo demora estará caracterizado pelo início do pagamento em 16 de agosto de 16, estabelecido no despacho nº 1208, além dos valores serem devolvidos ao Fundo RGR, é da ordem de bilhões de reais. Assim como ambos os requisitos anteriormente estão presentes, a figura pertinente de deferir a cautelar preeteada. É mais para a gente ter uma opinião da Procuradoria no que tange se a lei que saiu posterior à decisão dessa diretoria em última instância, se ela pode ser aplicada de forma retroativa. Pelo exposto e considerando o que consta do processo em tela, voto por conhecer e dar provimento ao pedido de providência cautelar interposto pela Eletrobras, objetivando a suspensão dos prazos previstos no despacho nº 1208 até 30 de setembro de 2016. É o voto. Em discussão. Bem, eu também entendo que aqui cabe realmente a cautelar, porque sugere que as alterações introduzidas pela Lei nº 13.299, de alguma maneira, ela impacta aquilo que foi objeto da nossa decisão anterior. Por exemplo, se precisar de uma análise mais aprofundada, mas realmente sugere isso, independente de se concordar ou não com o dispositivo legal, não nos cabe aqui julgar. Mas temos a prerrogativa de ter opinião, que, no meu modo de ver, foram concedido um conjunto de benesses para quem, eu diria, não administrou bem um fundo setorial que é a RGR. Inclusive, esse prazo de devolução de 90 dias, que o doutor Cláudio comenta que é um prazo que não atende a uma razoabilidade, de fato é um prazo curto, mas igualmente não foi razoável a Eletrobras usar o fundo e não recompor o fundo ao longo da sua administração. Na verdade, aqui, o que se está fazendo é, por intermédio de uma fiscalização da agência, impor a Eletrobras que cumpra o que ela deveria ter cumprido sempre. Na medida em que ela saca recursos do fundo, ela deveria recompor esse fundo, não pela questão da privatização. Lá tem um outro time, uma outra lógica. Tem o prazo certo, que é na venda do controle societário. Mas aqueles demais sacos que ela fez, ela deveria realmente recompor que é o objeto lá do despacho. Mas, de ordem prática, o prazo vem sendo agora dia 16, e tendo que realmente revisitar a decisão que tomamos em função do fato superveniente, no caso da Lei nº 3.299, eu acho que essa medida cautelar tem mesmo que ser concedida. Em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretora decidiu por conhecer e dar aprovimento ao pedido de providência cautelar interposto pela Eletrobras, objetivando a suspensão dos prazos previstos no despacho 1.208 de 2016 até 30 de setembro de 2016. 30 de setembro que é o prazo que imaginamos revisitar a decisão que tomamos à luz da nova lei. Próximo oito. Próximo oito. Próximo oito. Obrigado.